Como tratar e curar a febre tranhos? Febre das trincheiras é uma doença bacteriana transmitida por piolhos do corpo. Os sintomas incluem a febre recorrente, dores musculares, dor atrás dos olhos, dor de cabeça intensa, dor nas articulações, erupção cutânea, fígado e aumento do baço e dores nas canelas. Febre das trincheiras é uma infeção bacteriana causada pela bactéria Bartanella quintana, que é realizada e transmitida ao homem pelo piolho do corpo comum, um pequeno, inseto sem asas que vive nas roupas das pessoas infestadas. Febre das trincheiras recebeu-se o nome durante a Guerra Mundial, quando milhões de soldados que vivem em estreita, quartos sem higiene foram infestadas com piolhos e infectados com a febre das trincheiras. Febre das trincheiras não é geralmente uma doença grave e pode ser facilmente tratada, se não tratada, complicações graves incluem danos ao coração. Quem está em risco? Febre das trincheiras é encontrado em todo o mundo, geralmente em populações que vivem próximas umas das outras e ou com condições muito anti-higiênico. Isso geralmente inclui os sem-abrigo, seja em abrigos ou sem acesso para limpar a roupa, em particular, os sem-abrigo que abusam do álcool estão em maior risco. Os presos Refugiados em acampamentos Os profissionais de saúde que corridam de pessoas com febre das trincheiras Sinais e sintomas Febre que vai e vem em um ciclo de 5 dias Dor de cabeça Dor atrás dos olhos Dor nos ossos da canela Dores no corpo gerais Ras classique Manchas rosa-vermelho e pequenas saliências que aparecem e desaparecem, geralmente no peito, como a febre vem e vai Diretrizes de autoatendimento É importante para se livrar do peolho do corpo inteiramente para evitar a reinfeção No caso de a febre das trincheiras Banhar-se regularmente e mudar e lavar suas roupas Se você tiver uma erupção cutânea, evite riscá-la, pois isso pode levar a uma maior infeção com outras bactérias Tal como acontece com todas as doenças, descansar e ficar bem hidratado Aqui estão os alguns remédios caseiros para a febre tifoide Compressas frias Quando você tem uma febre alta, aplicar compressas frias para ajudar a sua temperatura corporal Desce depressa Molhe um pano em água fria da torneira Esprema o excesso de água e coloque-o em sua testa Mudar o pano com frequência Siga este tratamento até que a sua temperatura caia Você também pode usar um pano húmido frio para esponja áreas como as acilas, pés, mãos e virilha para reduzir a temperatura do corpo Faça isso em intervalos regulares para controlar uma febre alta Aumentar a ingestão de fluidos Devido à febre alta e diarreia, você pode ficar desidratado Para evitar isso, aumentar a sua ingestão de líquidos Ele vai manter seu corpo hidratado e incentivar a eliminação de materiais e toxinas de resíduos Beba cerca de 8 a 10 copos de engarrafada ou purificada água diariamente Para estar no lado seguro, ferver a água potável se estiver usando água da torneira Junto com a água, aumentar o seu consumo de água de coco, chás de ervas, sucos de frutas frescas, sopas e água glicosa O vinagre de maçã O vinagre de maçã é energizante e um bom remédio para a febre tifoide A sua propriedade ácida ajuda a extrair o calor para fora da pele, que por sua vez reduz a temperatura corporal elevada Além disso, os minerais em vinagre de maçã repor os minerais perdidos devido à diarreia Mix 1 barra 2 colheres de chá de cru, não filtrada vinagre de maçã e um pouco de mel em um copo de água Beber antes de comer suas refeições Siga este remédio para 5 a 7 dias Você também pode preparar uma mistura de uma parte de vinagre de maçã e duas partes de água fria Molhe um pano nele, torcer para fora o excesso de água e coloque-o em sua testa e abdômen Mudar a toalha quando se torna quente Repita conforme necessário até que sua febre diminuiu Cravo da Índia Cloves também são úteis para o tratamento da febre tifoide Os óleos essenciais em dentes têm propriedades antibacterianas Assim dentes pode matar as bactérias que causam a febre tifoide Cloves também ajudam vómitos, fastididade e diarreia Dois sintomas comuns da febre tifoide Adicionar 5 a 7 botões de cravo a 8 copos de água Ferver a solução até que reduz para metade Retire do fogo, cubra e deixe esfriar Estirpe e beber essa mistura ao longo do dia Siga este tratamento herbal durante pelo menos uma semana Bananas Bananas pode reduzir a febre e tratar a diarreia em pessoas duradoura tifoide A petina presente em bananas é uma fibra solúvel que ajuda a absorver o líquido no intestino Reduzindo assim a diarreia Além disso, o potássio em bananas ajuda a repor os eletróleitos perdidos durante a febre e diarreia Coma 2 a 3 bananas maduras diariamente até que os sintomas de febre tifoide diminuir Alternativamente, misturar 2 bananas amassadas em copo de iogurte 1 barra 2 e adicione 1 colher de chá de mel Comer isto 2 ou 3 vezes por dia, durante algumas semanas Coma de alta nutrição Quando você se torna fraco de febre tifoide, é importante seguir uma dieta especial para fornecer sua nutrição adequada do corpo Uma boa dieta também irá ajudar a equilibrar os líquidos e eletróleitos do seu corpo e estimular o sistema imunológico Aumente a sua ingestão calórica para fornecer energia Coma alimentos ricos em proteína, como ovos e leite para ajudar seu corpo a se recuperar Alimentos ricos em hidratos de carbono, também deve ser incluído em sua dieta para atender aos requisitos de energia do corpo Devido à febre e sudoreza, você pode ter baixos níveis de eletróleitos como potássio e sódio Bebida somos de frutos, sopas e caldos para compensar a perda mineral Soro de leite coalhado Beber leite coalhado é outro excelente tratamento herbal para a febre tifoide É fácil sobre a recuperação do estômago e sida Também irá evitar a desidratação Beber alguns copos de leite alho diariamente até se recuperar completamente Você também pode adicionar 2 colheres de chá de suco recentemente extraído de folhas de coentro para 1 xícara de leite alho Beba este 2 vezes por dia durante 1 a 2 semanas Para ajudar a reduzir a febre, adicione a polpa de uma banana para um copo de leite alho Beba este 2 vezes ao dia Dicas adicionais Adicione o suco de um limão e um pouco de mel para um copo de água morna e beber 2 ou 3 vezes por dia Basta beber um copo de água morna misturada com mel também vai aliviar o trato digestivo Beber suco de laranja fresco para manter o corpo hidratado e fresco Evitar comer carnes e itens açucarados por alguns dias Coma alimentos simples, como mingau, legumes com arroz, queixe grelhado e legumes cozidos ou crus Incluem smoothies vegetais verdes e sopas em sua dieta Não comer anti-higiênico, comida de rua e sempre optar por comida caseira Evite comer frutas e legumes que você não pode descascar primas Lave as mãos adequadamente antes de cozinhar uma refeição ou comer alimentos Sempre beber água fervida ou engarrafada Manter uma boa higiene e saneamento para evitar a propagação da febre tifoide Evite estimulantes como o álcool, bebidas com cafeína, chá, bebidas carbonatadas e alimentos picantes Evite leite e produtos láteos se tiver diarreia Coma alimentos que são ricos em fibras, se você sofre de prisão de ventre Para melhorar os movimentos intestinais, adicione 1 barra 2 colher de chá de sementes de psilium ou um copo de água morna e beber Repouso na cama é muito importante porque a doença provoca uma série de fraqueza